Crefito 9, edital 2023, Rodrigo Marcelo aqui, analista de tecnologia da informação. Se andando no like, seguem mais um recado. Pessoal, a gente sabe que concurso para TI é um concurso que muita gente quer. Está aí almejando um cargo público como concursado. O Crefito 9 está ofertando aí essa oportunidade. Você que vai aí fazer para analista de tecnologia da informação, passando aqui para informar que os mapas mentais TI estão liberados para download. Beleza? Um material excelente, mapa mental, que é comprovado cientificamente. São ferramentas para ajudar você a estudar com mais qualidade, com mais leveza. Então, é um material para você que trabalha, está sem tempo de estudar. Então, os mapas mentais vão te ajudar muito nisso. Me ajudaram ao longo dos anos. Me ajudaram a ser o que eu sou hoje, concursado também. Beleza? Então, vale a pena você estar estudando. Beleza? Vale a pena você estar aí utilizando essa ferramenta poderosa. E como é que você faz para acessar? Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você que tem aí os conhecimentos específicos, os mapas mentais, tem aí os assuntos, né? Conforme as suas necessidades. São diversos assuntos. Então, com certeza, desse edital do Crefito 9 para analista de TI, tem ali os assuntos para você estudar. Beleza? Então, confira agora na íntegra. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Esses mapas mentais foram elaborados na ferramenta X-Mind. Então, você vai ter que ter a ferramenta X-Mind instalada no seu computador. Windows, beleza? Você consegue baixar o software para estar fazendo edital desses mapas. Bons estudos. Até a próxima. Qualquer dúvida, meu contato tem na descrição desse vídeo. E no canal desse vídeo, né? Meu e-mail, meu WhatsApp. Até a próxima. Fui. E no canal desse vídeo, né?